Boa noite, que desde já o Senhor Jesus abençoe sua vida. Estou aqui na qualidade de servo de Deus, quero fazer uma oração de fé e abençoar sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas antes de fazer a nossa oração, eu quero que você prepare esse recipiente com água. O meu já está aqui, daqui a pouquinho nós vamos abençoar essa água. E eu tenho certeza que através dessa água um milagre vai acontecer na sua vida. Também quero ler uma palavra que está aqui, no Evangelho 2, São Marcos, capítulo 10, versículo de número 48, que diz assim E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante é que a Bíblia está dizendo aqui que muitos o repreendiam para que se calasse, mas quanto mais as pessoas o repreendiam, ele clamava cada vez mais. Enquanto as pessoas estavam tentando pará-lo com palavras negativas, com palavras que geram desânimo, ele clamava cada vez mais. É isso que nós precisamos colocar no nosso coração. Nós não podemos nos deixar intimidar pelas situações que estão em nossa volta, principalmente por palavras negativas que são ditas o tempo todo em nossa volta. Há muitas pessoas que tentam parar os seus sonhos. Há muitos que na verdade não acreditam que você é capaz de vencer e às vezes quando você diz que vai conseguir, até zombam. Quantas situações não acontecem na nossa vida de pessoas que não conseguem acreditar no nosso sucesso, na nossa vitória. Mas o interessante, aqui a Bíblia está falando do cego Bartimeu, interessante é que quanto mais tentaram para ele, mais ele insistia na fé, clamando cada vez mais. E isso nos traz um grande ensinamento. Não podemos nos intimidar diante de situação nenhuma, não importa quais sejam as situações que está tentando parar você, insista na sua fé. Continue acreditando com Jesus, tudo é possível. Através da fé no nome do Senhor Jesus, tua vitória vai acontecer. O Senhor Jesus é fiel e eu creio que através da fé o poder de Deus se manifesta. Mas essa fé nós precisamos mostrá-la não só com palavras, mas com as nossas atitudes de perseverar. Com as nossas atitudes de ser insistente, de ser determinado, de não se render diante da adversidade. Bartimeu poderia ter ali simplesmente se rendido, ele poderia simplesmente ter desanimado e acreditado na voz da maioria, da multidão que estava com ele. Mas ele tinha dentro de si uma certeza que aquela era a oportunidade, que o Senhor Jesus estava ali. E que o Senhor Jesus tinha todo o poder de mudar aquela situação, de realizar o sonho dele, que era enxergar. É isso que você precisa entender. Não perca tempo olhando para a direita ou para a esquerda. Foque no Senhor Jesus, Ele é quem vai te abençoar. Ele é quem vai te dar vitória. Não desanime pelas palavras negativas que você ouve. Não desanime se você não tiver uma torcida ao seu favor. Creia que Jesus está torcendo por você. É o suficiente. Ele torce por você, Ele quer a tua vitória, Ele trabalha em teu favor, Ele age em teu favor. E agindo Ele, pode ter certeza que a vitória é certa. Então olhe para o Senhor Jesus, persevere na sua fé. Se fortaleça na fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então você precisa meditar nesta palavra. Quando você medita na palavra, você é fortalecido. Quando você vem à igreja, você assiste o culto, que você assiste à reunião. Então, sua fé é avivada. Então insista, venha mais à igreja, ouça mais a palavra, ore mais, se dedique mais, mas não desista. Quanto mais você buscar, mais você vai encontrar. Quanto mais você se fortalecer, mais preparado você vai estar. Para vencer suas lutas, suas dificuldades e assim dar testemunho de sua vitória. Então essa é a palavra que eu tenho para você nesta noite. Nós vamos fazer uma oração de fé. E a oração que eu vou fazer por você, eu vou fazer crendo na sua vitória, no seu milagre, porque o seu Jesus é fiel. Não importa qual seja o problema, a luta que você está enfrentando, se você não desanimar, se você insistir mais uma vez, talvez você diga, ah pastor, eu já lutei tanto que estou cansado. Eu acredito, talvez você esteja cansado, mas eu acredito que você pode dar um passo a mais. Dê mais um passo. Faça mais uma oração junto comigo. Quem sabe hoje não é o dia de você testemunhar o poder de Deus. Quem sabe hoje não é o dia da tua vitória. Quem sabe essa não seja a oração que estava faltando para você receber o seu milagre. Digo isso porque a Bíblia diz que além da oração, é importante que você seja perseverante também. É a insistência de bater a porta em oração que ela se abre. Foi o que o Senhor Jesus falou. Inclusive, ele até conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A parábola daquela viúva, que o único que poderia resolver a causa dela era um juiz iníquo, que não respeitava homem algum, nem tampouco temia Deus. Mas a insistência daquela viúva fez aquele homem olhar para ela e dizer, eu tenho que resolver a causa dela, porque se eu não resolver, ela não vai me deixar em paz. E o seu Jesus diz, ouviste o que disse o injusto juiz? Ora, se ele que é injusto, pela insistência daquela mulher, julgou a causa dela, e o vosso pai, digo-vos que depressa, fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Então, o segredo está na nossa perseverança, o segredo está na nossa determinação, o segredo está em você bater a porta insistentemente, e o seu milagre, com certeza, vai acontecer. Olha, eu vou fazer a oração agora, e eu quero que você prepare aí o seu recipiente com água, já pode segurar em suas mãos, nós vamos entrar em oração neste momento, e eu não tenho dúvida que o Senhor Jesus vai agir na nossa vida, e que o milagre você vai receber para a glória de Deus. Feche os seus olhos, se assim for possível. Senhor, meu Senhor Jesus, entramos em Tua presença, crendo no Teu agir, no Teu poder, Senhor, e tenho certeza que o Senhor é fiel para abençoar estas vidas, Teus filhos e filhas que estão me assistindo neste momento. Manifesta sob eles o Teu poder, Senhor, e abençoe a sua vida para a Tua glória e para o Teu louvor. Que seja repreendido todo o desânimo, que seja repreendido toda a opressão espiritual, toda dúvida e insegurança. Em nome de Jesus, retire-se agora toda a opressão espiritual, toda a perseguição, todo o mal, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que esta água seja uma poção de Seu poder para curar, para abençoar e para operar milagres. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças ao Senhor Jesus, já pode tomar a sua água, tenho certeza que está consagrada, é uma poção do poder de Deus, pode tomar pela fé, um milagre vai acontecer na sua vida. Graças ao Senhor Jesus, lembre-se sempre, seja cristocêntrico, faça do Senhor Jesus seu único e suficiente Salvador, e com certeza a Tua vida será uma vida abençoada, porque quando você usa sua fé no Senhor Jesus, no nome dEle, tudo quanto você pede, você recebe. Bartimeu foi abençoado, porque ele clamou ao Senhor Jesus, clame você também, dia e noite, se preciso for. Não desanime, não desista, não murmure, não reclame, apenas clame, apenas peça, apenas continue sendo insistente na sua fé. Com certeza, em breve, você vai ver, tudo que você tem apresentado ao Senhor, tornar-se realidade na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe, fique na santa paz do Senhor Jesus, com a única certeza, Teu milagre já está acontecendo. Que o Senhor Jesus abençoe. Música 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 Música